A primeira ação de caráter nacional e urgente que o Cefêmia desenvolveu foi ainda no começo dos anos 90. Logo depois da Constituinte, o Congresso resolveu fazer uma revisão constitucional. E nós vimos que todos os nossos direitos que nós tínhamos conquistado com muita luta estavam ameaçados de novo. E decidimos, numa reunião que o próprio Cefêmia organizou, montar o que a gente chamou de Rede Revir, que era a Rede Nacional das Mulheres na Revisão Constitucional. E essa rede, numa época em que o fax era tecnologia de ponta, que pouquíssima gente tinha. Internet nem pensar. A gente tinha a proeza de conseguir, numa tarde, montar um informe e passar, num período de duas, três horas, a segurar dentro de uma rede que a informação chegasse a 270 mulheres em todos os estados brasileiros, em todas as regiões brasileiras, nas organizações que eram mais estratégicas para a mobilização da Luda, dizendo o que é que estava em pauta, o que é que estava em questão, e qual era a sugestão de incidência política para o movimento de mulheres. O Cefêmia produzia um informe, a gente combinou que esse informe não podia passar de duas páginas, um informe rápido do que tinha sido a semana do Congresso, o que é que estava sob ameaça, quem ameaçava e que sugestões havia de iniciativas para as organizações de mulheres pressionarem o Congresso Nacional. A gente passava essa mensagem para 30 organizações de mulheres no Brasil. Essas 30 organizações de mulheres passavam, cada uma, para mais nove organizações de mulheres. Com isso, no prazo de três horas, a gente alcançava 270 mulheres. Isso saía normalmente na quinta-feira, quinta-feira à tarde, por aí. Tinha sexta-feira, sábado, domingo. Para na segunda, quando o Congresso começava a funcionar, terça-feira funcionando efetivamente, já haviam e-mails, e-mails não, já haviam telefonemas, telegramas, mensagens, que os parlamentares recebiam das próprias mulheres em relação às questões que estavam em pauta.